Cada dia um negócio pra criança, sabe? Um dia teatro, um dia música, um dia jogos, um dia sai com eles pra passear no semiaberto. Eu tô desesperado porque eu não sei o que eu vou fazer. Eu pensei até em forjar meu sequestro, ir passear com eles e só eles voltarem e eu não. Inclusive eu acho que devia ter um equilíbrio, sabe? Numa semana é a da criança e na outra semana é sem criança. Porque daí já veio um dia dos professores. Então deixa uma semana pra eles e outra semana pra nós. É muita coisa. Além de fazer as antigüedades, tem que fazer lembrancinha. A gente gasta dinheiro. Eu tô pensando em no último dia fazer uma festa fantasia. É. Com o tema de Halloween. Porque daí eu não preciso nem me fantasiar. É só ir do jeito que eu tô que já vou parecer morta-viva. É só eu acordar aí, sem alma. Só o refil. Então na verdade eu vou ser bem sincero, eu não tô nem atrás de um tratamento. Se a senhora puder me dar um atestado. E aí